O que fazer da minha vida Pergunte, eu não sei Procurei em outras bocas O sabor do beijo seu Alguém que pudesse me dar Tudo que você não me deu Você lembra que a gente Costumávamos sonhar Construir uma família Ter lindos filhos se casar Sei que errei Mas quero acertar Vamos juntos voltar a sonhar Vamos fazer nossos sonhos Se tornar realidade Você sabe que eu te amo E que tu és minha cara A metade Quando nascer nossa filha Deixar que o nome eu dou Ana Vitória será O nome do fruto Do nosso amor Vamos fazer nossos sonhos Se tornar realidade Você sabe que eu te amo E que tu és minha cara A metade Quando nascer nossa filha Deixar que o nome eu dou Ana Vitória será O nome do fruto Do nosso amor Tiago Jonathan Ao vivo Volume 3 Pra tocar Do seu coração Vai, vai, vai TJ Procurei em outras bocas O sabor do beijo seu Alguém que pudesse me dar Tudo que você não me deu Você lembra que a gente Costumava no sonhar Construir uma família Ter lindos filhos se casar Oh, oh Sei que errei Mas quero acertar Vamos juntos Voltar a sonhar Vamos fazer nossos sonhos Se tornar realidade Você sabe que eu te amo E que és minha cara A metade Quando nascer nossa filha Deixar que o nome eu dou Ana Vitória será O nome do fruto Do nosso amor Vamos fazer nossos sonhos Se tornar realidade Você sabe que eu te amo E que és minha cara A metade Quando nascer nossa filha Deixar que o nome eu dou Ana Vitória será O nome do fruto Do nosso amor Tiago Jonathan Ah, me belisca Ah, me dê um beliscão Ah, me belisca Difícil não pensar Que isso é ilusão Ah, me belisca Ah, me dê um beliscão Ah, me belisca Tá parecendo um sonho Mas tomar aqui não Ah, me dê um beliscão Ah, me belisca Vai Tiago Jonathan É um filme Vai, vai, vai TJ Vol. 3 Aquela pessoa dos seus sonhos Hora do alcance pra você Que você sonha e deseja Mas sabe que não vai acontecer De repente o mundo gira E ela cai nos braços seus E você pira e não acredita Que aquilo aconteceu Para tudo Deixa eu respirar um pouco Será que tudo isso é real Ou será que é um sonho louco Ah, me belisca Ah, me dê um beliscão Ah, me belisca Difícil não pensar Que isso é ilusão Ah, me belisca Ah, me dê um beliscão Ah, me belisca Tá parecendo um sonho Mas tomar aqui não Ah, só posso estar sonhando Me belisca, vai Se você gostar em forró Então tome E tome Eu, TJ Ao vivo Vol. 3 Aquela pessoa dos seus sonhos Fora do alcance pra você Que você sonha e deseja Mas sabe que não vai acontecer De repente o mundo gira E ela cai nos braços seus E você pira e não acredita Que aquilo aconteceu Para tudo Deixa eu respirar um pouco Será que tudo isso é real Ou será que é um sonho louco Ah, me belisca Ah, me dê um beliscão Ah, me belisca Difícil não pensar Que isso é ilusão Ah, me belisca Ah, me dê um beliscão Ah, me belisca Tá parecendo um sonho Mas tomar aqui não Ah, me belisca Ah, me belisca Ah, me dê um beliscão Ah, me belisca Difícil não pensar Que isso é ilusão Ah, me belisca Ah, me dê um beliscão Ah, me belisca Tá parecendo um sonho Mas tomar aqui não Ah, me bê Vai, vai, vai Tiago, Jonathan, o barulho é esse Eita novinha, sapaquinha, viu? Se você gosta de borró, então tome, tome Eu não tenho jota, ao vivo, no ano 3 Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá sapaquinha, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou O som do TJ, o trem balou e vem chegando, dançando sem parar Vem com o TJ, vamos botar pra quebrar Chegou, dançou, representou O som do TJ, o trem balou e vem chegando, dançando sem parar Vem com o TJ, vamos botar pra quebrar Vem no swingado do chotão e a guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, piseiro bom Colar com nós e vem curtir o nosso som Vem no swingado do chotão e a guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, piseiro bom Colar com nós e vem curtir o nosso som Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Olha, me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá sapaquinha, cê tá rebolando bem Bota, bota, bota pra morrer Vai Vai mulherada, rebola Rebola Bora com ele Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá sapaquinha, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou O som do TJ, o trem balou e vem chegando Dançando sem parar Vem com o TJ, vamos botar pra quebrar E vem no swingado do shotão e a guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, piseiro bom Colar com nós e vem curtir o nosso som Vem no swingado do shotão e a guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, piseiro bom Colar com nós e vem curtir o nosso som Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá sapaquinha, cê tá rebolando bem Vai, vai, vai Tiago Jonathan O barulho é esse Volume 3 Você queria só me usar Pode deixar Me usou e abusou do meu amor Agora aguenta Você me usou, meu amor Acabou, não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer feliz Esse amor não existe mais São cinco da manhã Tomando o meu chão E as atas na piscina Quero mais Me divertir Me divertir Você queria só me usar Pode deixar Me usou e abusou do meu amor Agora aguenta Agora aguenta Você me usou, meu amor Acabou, não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer feliz Esse amor não existe mais São cinco da manhã Tomando o meu chão E as atas na piscina E as atas na piscina Quero mais Me divertir São cinco da manhã Tomando o meu chão E as atas na piscina Quero mais Me divertir Me divertir Me divertir Tiago Jonathan Forro e três O amor está no ar Eu preciso tanto ter você Volte pros meus braços Vem me aquecer Mas estão sentindo os dois Fez as nuvens Aparecer O céu está escuro E eu preciso Você me usou Meu amor Acabou, não dá mais pra aguentar São cinco da manhã Tomando o meu chão E as atas na piscina Quero mais Me divertir São cinco da manhã Tomando o meu chão E as atas na piscina Quero mais Me divertir Me divertir Gruda, gruda Na cintura Da menina E chame ela pra dançar Forro Tiago Jonathan Volume 3 Vai, vai, vai Tiago Jonathan O barulho é esse Bora comigo E o show está começando E as meninas gostam Vem com o TJ Dança, anda sim Se joga, dança, se solta E o show está começando E as meninas gostam No meu piseiro bom Que elas se jogam Dança, se solta Oh, gruda, gruda Na cintura Da menina E chame ela pra dançar Forro Gruda, gruda Gruda, gruda Na cintura Da menina E chame ela pra dançar Forro Bora dançar Bora curtir Com o TJ Ao vivo Vai mulherada É bola É bola E o show está começando E as meninas gostam Vem com o TJ Dança, anda sim Se joga, dança, se solta E o show está começando E as meninas gostam No meu piseiro bom Que elas se jogam Dançam, se solta Oh, gruda, gruda Na cintura Da menina E chame ela pra dançar Forro Gruda, gruda Na cintura Da menina E chame ela pra dançar Forro Gruda, gruda Na cintura Da menina E chame ela pra dançar Forro Gruda, gruda Na cintura Da menina E chame ela pra dançar Forro характер Forro Grud Tiago Jonathan Vem dançar e se apaixonar Tiago Jonathan ao vivo Louie Dance Fala comigo Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu E já está com outro do seu lado E não se lembra mais do que me prometeu Fazer falsas promessas isso é pecado Oh, oh E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucado Tiago Jonathan, volume 3 Pra você se apaixonar Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu Será que você já me esqueceu E já está com outro do seu lado E não se lembra mais do que me prometeu Fazer falsas promessas isso é pecado E parece que você já me esqueceu E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucado Porque o seu andar de boa é o meu machucado E parece que você já me esqueceu E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucado Porque o seu andar de boa é o meu machucado Ela, ela tem um rosto bonito E o cabelo dela é um pouco esquisito E o look dela não é aquele da moda Mas mesmo assim a atenção ela rouba E o sotaque dela é um pouco diferente E a simplicidade dela mexe com a gente E o perfume dela é tão envolvente Me esquenta e me deixa tão quente Vou arrumar um jeito, tentar uma aproximação Mas ela não dá mole não Preciso encontrar um jeito Pra chamar sua atenção Ela cobre toda sua beleza Ninguém dá nada por ela Nossa, eu acho ela topo demais Linda, 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 bela Tá aí o talento que ela tem Ela dança como ninguém Mano, pode crer Só pode que ela queira me enlouquecer Mas tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa o bate-bunda Todo mundo passa mal Mas tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa o bate-bunda Todo mundo passa mal Tá difícil, tá difícil, né? Mas no final Tudo vai dar certo Vou arrumar um jeito, tentar uma aproximação Mas ela não dá mole não Preciso encontrar um plano Pra chamar sua atenção Ela cobre toda sua beleza Ninguém dá nada por ela Nossa, eu acho ela topo demais Linda, 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 bela Tá aí o talento que ela tem Ela dança como ninguém Mano, pode crer Só pode que ela queira me enlouquecer Mas tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa o bate-bunda Todo mundo passa mal Mas tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa o bate-bunda Todo mundo passa mal Mas tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa o bate-bunda Todo mundo passa mal Mas tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo no final Quando ela dança e começa a revolar Todo mundo passa mal Ela me xinga, me ama Fica brava do nada É que é pesado comigo Às vezes me põe no estreito E eu nem fico perto dela Quando ela está daquele jeito Só me maltratando Eu quero te dizer Não faz assim comigo não Sabe por quê? Porque eu gosto, 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 gosto tanto de você Porque eu gosto, 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 gosto tanto de você Porque eu gosto, 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 gosto tanto de você Ela, às vezes fala palavrão, me manda ir pra aquele lugar Em mim procura marcas e batom, fiscaliza o meu celular Às vezes pego as malas, vou embora, mas ela vai e pede pra eu voltar Amor não me maltrata, sim, eu quero te dizer Não faz assim comigo, não, sabe por quê? Porque eu gosto, 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 gosto tanto de você Porque eu gosto, 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 gosto tanto de você Porque eu gosto, 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 gosto tanto de você Porque eu gosto, 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 gosto tanto de você Ela, às vezes fala palavrão Me manda aí pra aquele lugar Em mim procura marcas de batom Fiscaliza o meu celular Às vezes pego as malas, vou embora Mas ela vai e pede pra eu voltar Amor não me maltrata, sim Eu quero te dizer Não faz assim comigo, não Sabe por quê? Porque eu gosto, 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 gosto tanto de você Porque eu gosto, 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 gosto tanto de você Porque eu gosto, 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 gosto tanto de você Porque eu gosto, 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 gosto tanto de você Já vou de homem então, volou em três Eu queria te agradecer porque não desistiu de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Ela mora numa família e eu em uma favela Mas nada vai me impedir de me casar com ela Só o pai dela que não deixa, é contra o nosso amor Mas eu e a minha princesa seremos felizes onde for E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja com toda certeza Eu sou o homem certo pra você E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Eu queria te agradecer porque não desistiu de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Ela mora numa favela e eu em uma favela Mas nada vai me impedir de me casar com ela Só o pai dela que não deixa, é contra o nosso amor Mas eu e a minha princesa seremos felizes onde for Oh, 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 oh Você eu quero ver, eu quero ver Entrando na igreja, com toda certeza Que o seu homem certo pra você E toda de branco Você eu quero ver Eu quero ver Entrando na igreja, com toda certeza Que o seu homem certo pra você Opa! É isso! Eu conheci uma mina, com cara de anjo querubim Me fez me apaixonar por ela Depois vem aí pra mim Eu arriei os quatro pneus E ela só me tirava Estou sofrendo de amor Eita paixão amurruada Ela mente que vai pro salão Mas lá tô ligado que não Ela fala que vai trabalhar Só Deus sabe aonde ela está Você que vive de balada em balada Vive fazendo zoeira Cuidado pra não se amarrar Assim como a mulher doideira A mulher doideira Ela gosta mesmo da zoeira Ela vive na enganadeira A mulher doideira A mulher doideira Ela vive na enganadeira Ela gosta mesmo da zoeira A mulher doideira Eu conheci uma mina Com cara de anjo querubim Me fez me apaixonar por ela Depois vem aí pra mim Eu arriei os quatro pneus E ela só me tirava Estou sofrendo de amor Eita paixão amurruada Você que vive de balada em balada Vive fazendo zoeira Cuidado pra não se amarrar Assim como a mulher doideira A mulher doideira Ela gosta mesmo da zoeira Ela vive na enganadeira Ela gosta mesmo da zoeira Ela gosta mesmo da zoeira Ela vive na enganadeira A mulher doideira Ela gosta mesmo da zoeira Pra tocar nos corações apaixonados Você não sabe o quanto eu caminhei Pra te encontrar Você não sabe de mim Quantas desilusões Que eu vive Para encontrar Você aqui E hoje eu choro Eu quero só você Eu quero só você Você não sabe O quanto eu caminhei Pra te encontrar Pra te encontrar Você não sabe de mim Tantas desilusões Que eu vive Para encontrar Você aqui E hoje eu choro De felicidade Por encontrar Minha cara a metade E hoje eu choro E hoje eu sou feliz Por ter você Comigo Te perder Seria o pior castigo Eu quero só você 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 Aqui Traz Pra mim não dá Eu não te quero mais É tanta paixão Tiago Jonathan Tiago Jonathan Eu quero só você 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 Adeus tristeza, bye bye solidão Chega, pra mim tanto faz Pra mim já deu, eu não te quero mais Me cansei de correr atrás Pra mim não dá, eu não te quero mais Música Oh, moda apaixonada Tiago Jonathan, ao vivo Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem ela aqui comigo A sua linda não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou me enlouquecer Meu amor, eu não aguento Estou indo atrás de você Voa, voa, andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Nasce como andorinha Sozinho não sou ninguém Mas sou tudo e mais um pouco Roladinho com meu bem Voa, voa, andorinha Voa, 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 sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Nasce como andorinha Sozinho não sou ninguém Mas sou tudo e mais um pouco Roladinho com meu bem Chora, gaiteiro Oh, viola que machuca Não aguento essa saudade Não aguento essa saudade Que tá me tirando o sono Tô bebendo Tô largado Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Se ela não me quiser mais Sei que vou me enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Voa, voa, andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Nasce como andorinha Sozinho não sou ninguém Mas sou tudo e mais um pouco Roladinho com meu bem Voa, voa, andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Ela nunca está sozinha Ela nunca está sozinha Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti